Música O saneamento ambiental é um dos desafios na maioria dos estados e municípios brasileiros. A exigência por um sistema de abastecimento de água potável, manejo das águas pluviais urbanas, coleta, tratamento de esgoto e até o destino adequado dos resíduos sólidos foi transformada na lei 11.445 há exatamente 10 anos. E apesar de uma década de existência, as entidades de cunho ambiental ainda sabem dos desafios que se tem pela frente. Provar para a sociedade, provar para os nossos governantes que saneamento é saúde. Todo o ganho relacionado à melhoria dos indicadores de saneamento estão correlacionados diretamente com os indicadores de melhoria de saúde da população. Durante o evento da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS, hoje pela manhã, os representantes nacional e local da entidade elencaram como desafios fortalecer a regulamentação da lei. Tem que ser prioridade de estado, não pode ser prioridade de governo. Prioridade de governo, quando troca o governo, pode trocar as prioridades. Então nós precisamos fundamentar e colocar saneamento como pauta de prioridade de estado. Isso não acontece no país. O saneamento é renegado ao setor da infraestrutura que menos recebe investimento. Os riscos consequentes do trânsito do esgoto na área urbana pode ser visto recentemente na mortandade de peixes do Parque da Cementeira em Aracaju. À época, um laudo do Instituto Tecnológico de Pesquisas apontou que a presença de águas residuárias foi responsável pela morte dos peixes no local. A ABS lembra que o esgoto vindo das casas não deveria sequer passar por essas canais. Os canais podem e devem existir, faz parte do ambiente urbano, mas nele deve ter apenas água de chuva. O mais importante é que não tenha matéria relacionada a esgoto nesses canais. E isso é um papel de todas as operadoras de saneamento, que é retirar o esgoto e encaminhar esse esgoto para tratamento. A legislação, o plano de diretrizes urbanas e o apelo das entidades são alguns elementos que favoreceram nos últimos anos uma responsabilidade maior com o saneamento ambiental. Mas todos sabem que ainda falta muito para se chegar ao ideal. Houve uma melhora nos últimos 30 anos, uma melhora muito boa, mas chegar ao pleno vai demorar ainda muito tempo. Música Música Interno